Aqui no bali da serra essas menina tão passando Tá linda, maravilhosa e ela está me paquerando E ela está, tá, tá me paquerando E ela está, tá, tá me paquerando O Neil que tá tocando, essa mina tão gostando De copão na mão, de crocata tá jogando E ela está, tá, tá me paquerando E ela está, tá, tá me paquerando E ela está, tá, tá me paquerando Cheguei no bali do serrão, vi aquele rabão jogando Cheguei no bali do serrão, vi aquele rabão jogando E ela está, tá, tá me paquerando E ela tá, tá, tá me paquerando Tá ela e aí amiguinha, as duas tão me encarando Tá, tá, tá me paquerando E ela tá, tá, tá me paquerando E ela tá, tá me, tá me paquerando Ela chegou no serrão, então pega a visão Essa mina é preparada, ela joga o bundão Tá muito linda com a maquinha do verão Vai, vai, joga o rabetal no chão Vai, vai, joga o rabetal no chão Aqui na serra, ela tem rabão Aqui na serra, ela tem rabão Ela é preparada, cá maquiado, verão Ela é preparada com a maquiagem do verão Elnie, Elnie, El da Serra Deixa ela jogar, que isso aqui tá muito bom Caralho, deixa ela jogar, que isso aqui tá muito bom Vai descer Rabão, vai, vai subir Rabão, vai Vai descer Rabão, vai, no baile do Serrão Vai descer Rabão, vai, vai subir Rabão, vai Vai descer Rabão, vai, no baile do Serrão Vai descer Rabão, vai, vai subir Rabão, vai Vai descer Rabão, vai, no baile do Serrão Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, caralho, tá maluco, porra? Tá cego? É o Ni, é o Ni, é o da Serra. Esse meu vitinho do YouTube, rasgando sua calcinha com a boca.